No último episódio de parkour Vamos aqui agora começar o mapa, só entrar aqui dentro aqui Pera aí Ah Ah Aí, ó, falta só um pouquinho Ah, eu consegui, finalmente Ih, pera aí, opa, o que que é isso aqui? Ah, cara, eu não sei, mas vamos pular nessa moeda dessas graças aqui, caralho Pera aí, vamos pular Oi, eu acertei de primeira, cara, eu sou... Ah, não, os três estavam certos Agora Ó, gente, eu vou tentar aqui, ó Vamos lá que eu vou conseguir isso, bota a fé em mim que eu vou conseguir, hein, gente, ó Se você botar a fé em mim, eu consigo, hein Vai Ah, não Eu não consigo esse pulo, eu tô muito triste, meu Deus do céu Meu Deus do céu Se você deixar seu like, eu vou conseguir passar esse pulo com sucesso, gente Tenho certeza, gente Ó, vocês... Ó, eu tô quase lá, tô quase lá, gente Vamos tentar aqui, ó Ah, subir, subir, subir É bom parar a crescer Vamos lá Ah, ah, ah Ah, não Ah, dá pra mim passar por aqui, ó Só que eu não vou, eu não vou Não chitar, é Tipo, passar por aqui vai mais rápido, eu vou chegar ali, vai É, vamos lá chegar aqui em cima aqui Ih, já era, já Vamos tentar fazer a minha habilidade suprema aqui de parkourer aqui Parkour... Ah, filha da mãe Filha da mãe, desgraçinha Tu vai, vamos lá Tô conseguindo, gente Gente, vocês têm que deixar o like aí, gente Pra eu não conseguir Eu tô tentando aqui Vamos lá, gente Vai, que eu não tiro o like Vamos Ah, ah, não Eu errei de novo Puta merda Vamos lá, vamos lá, gente Vamos lá, gente Vamos lá, gente Eu tenho que tentar Tenho que tentar Se eu não tentar Ninguém vai conseguir Ninguém vai conseguir se eu não tentar Vamos lá, então Ah, ah, vai Vai Vai, meu amigo Aê Agora eu tô quase lá Pera aí Agora Eu preciso chegar nesse ponto E dar três passos pra trás Ó, será que eu consigo? Um, dois, três Certo Ah, não Filha da mãe Filha... Não, eu desisto desse parkourer Tá muito difícil Não, não Pera, pera Ah, droga Eu tô no Game Mode 2 Não tem como quebrar bloco Vamos lá, então, né, gente Tá difícil o negócio Só que a gente é brasileiro, né Nunca desiste Nunca desiste Vamos lá, gente Mesmo a gente sendo bosta Mas a gente consegue, né Não consegue Filha da mãe Filha da mãe Por que eu tô conseguindo? Tá muito estranho Acho que não tem como fazer esse negócio, não Tô muito complicado esse bagulho aqui Eu acho que tô achando que isso aqui é trapassa aqui, tá ligado? Gente, é o seguinte Você está pedindo introsurve Só que mudando de assunto, na verdade, né Aí, é... O seguinte Não dá pra me trazer introsurve hoje Porque é o seguinte Introsurve Agora vai ter um projeto meio grande, sabe Não tem como eu editar o vídeo e fazer o bagulho hoje, sabe Então, por favor, gente Esperem até amanhã Que amanhã vai ter introsurve Nesse canal aqui Amanhã aqui Eu não vou te falar as horas Porque eu não posso ter certeza Que horas vai ser o introsurve Mas, gente Se isso quer o T-Sive Play Então vai ter Ele vai ter Ele vai estar no vídeo Talvez vai estar Não sei, né Se ele conseguir tempo Ou a gente vai estar Ele vai estar Nós dois Então, gente É, vamos lá, então Aê, aê Pronto Pera aí Agora vai Vai Ah, não Não, eu não desisto dessa desgraça Que vai se ferrar Vai se ferrar Não, não Não tem como Não, não Eu vou tentar mais uma vez esse negócio Se você não conseguir Eu vou quebrar o bloco mesmo Vai se ferrar também Eu não tenho como aquela desgraça Eu tô tentando mil vezes aqui Esse negócio aqui, vai, vai o tempo todo Do vídeo aqui Esse negócio aqui Ô, gente Meu Deus do céu Pera aí Agora eu vou tentar subir aqui Será que eu consigo? Pera aí Vamos lá Ah, vai Ah, vai Aqui, ó Ah, não Filha da mãe Eu vou tentar mais uma vez Aí se eu conseguir Ó, se eu não conseguir Eu vou quebrar o bloco mesmo Eu tô um pouco me ferrando agora Vai se ferrar também Vai, vamos Agora eu consigo, vai, gente Agora eu consigo, vai Tenha fé em mim Tenha fé em mim Vai Vai, vai Vai, menino Vai Agora vai, vai, vai Agora vai Tem que ir, tem que ir É hora do chão Ah, não Ah, vai se ferrar Vai se ferrar também Vai se ferrar, seu idiota Vou quebrar esse bloco Vai se ferrar Quem me julgar Vai se ferrar também Aqui, ninguém quebrou bloco nenhum aqui Ah, eu tô passando aqui Opa, passei Eu passei Não tem como fazer isso aqui Não tem como Pera aí Um, dois, três Ah, caramba É pouco bloco Só que Por que eu não consigo? Ah, eu quase Ah, vai se ferrar Eu não consigo mesmo Desculpa, gente Eu vou quebrar esse bloco mesmo Porque senão o vídeo vai ficar muito grande E eu tô afim de ficar tão grande assim Tá, gente Então vamos chegar aqui É, rolou Alguém, tá Esse bagulho aqui É, siga a linha para o nível 10 Tá, nível 10 Certo O que é isso daqui? Ah, a porta abre em 20 segundos É isso? Tá, certo Eu vou conseguir Eu vou conseguir, gente Não se preocupe Não se preocupe Ah, é pra dar spawnpote ali primeiro Ah, caralho Ah não Ah não Ah não Ah não Ah não Ah não Pera aí, pera aí Recupera a vida Recupera a vida Recupera a vida Recupera a vida Vai, recupera meu personagem Por favor Por favor, por favor Pare, pare de pegar fogo Bicho Pare de pegar fogo Bicho Tá pegando a fogo Pera aí Ah Vai Aí Pera, vai aqui Dá spawnpote aqui primeiro Porque senão você vai morrer, moço Então dá spawnpote aqui Porque é ali spawnpote que eu percebi Vai E A porta abriu já? Já, né Deixa eu apertar aqui Mais 20 segundos Por favor Conceda mais 20 segundos, Deus Por favor Vai Ah 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 Ah, rapaz Que é mestre do parkour, rapaz Você não tá ligado Consegui de primeira essa desgraça aí Vamos lá Espera abrir o parkour aqui Aê Parabéns Você fez o Você fez o parkour Mago easy Sério, isso Tá bom, né Aqui é o checkpoint Vou dar o checkpoint aqui Checkpoint Spawpoint aqui Já era, já Certo Agora vamos ver aqui É Ah, pra passar por esse bagulho aqui Ixi Pera aí Agora tem que dar o supremo Supremo aqui Bicho meu Dá as quebradas Filha da mãe Ah Isso aqui dá muito Muita raiva isso aqui Gente Esse parkour aqui É muito difícil pra mim Gente É muita superioridade Isso daqui Vou dar isso pra pode aqui Porque vai ferrar também Que pera aí Vai Vai Filha da mãe Caramba Meu Deus do céu Eu não vou passar isso aqui hoje Desse jeito Tá indo esse negócio Aqui Pera aí Eu consegui Puta merda Meu Deus do céu Berg Vamos lá Vamos tentar passar agora Esse daqui Ah Vai 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 Agora eu vou só passar Esse bagulho da escadinha aqui Vai ter um checkpoint ali Calma Não se preocupe Não se preocupe Não se preocupe Não se preocupe Vamos Vamos Só vamos Só Só vamos Vai Cadê esse checkpoint Isso aqui Componte É Gony Fane Ah tá De acerca Eu não sei O que é O que é Gony Mesmo Eu esqueci O que é Gony Mas tudo bem É Fane Que é acerca Tá Tá Ah Pera aí Deixa Caramba Tá difícil Aqui Não tem nem como Tentar trapacear Porque tá ligado Aqui é tudo obsidia Tá ligado Obsidia Não tem como Quebrar com a mão Assim na verdade Nem com picareta De pedra Nem de nada Diz Porque a vida É injusto Com nós Aqui Pera aí Ah não Eu vou pegar uma tocha Pra mim Porque a tocha Ilumina com a minha mão Aqui Porque eu tô com shaders Aqui rapaz Tá bom É porque tá muito escuro Aqui eu sou meio ceguinho Tá ligado Por isso que eu não tô conseguindo Pera aí Agora vai Agora vai Ah moleque Eu não consegui Desgraça Eu achei que eu tinha conseguido Eu não consegui Ah ah não Ah não Ah não Ah oh Pera aí Pera aí Pera aí Olha eu tô vendo uma esperança A esperança Que suprema Ai meu Deus Ai meu Deus Eu consegui Eu consegui Eu consegui a moleque O que que é isso aí Jump Pule para o próximo level Puta meu Deus Vou morrer desse jeito Ah ué Eu tô vivo O que que tem lá embaixo Tá tem uma bizirinha lá embaixo Tá tem minha tocha aqui pelo menos Ah vou dar esse rapote aqui gente Porque não tem como não Se eu morrer aqui Eu vou Vou ficar triste Tá de noite Então vou dar time set aqui Porque tá muito de noite aqui Ae moleque Apesar que tá muito escuro ainda Nossa tem que abrir tudo isso aqui Pra abrir ali Tá nóis Tá bom então né Vamo lá Vamo lá Vamo fazer isso aqui Primeiro aqui Porque tá Parece ser o mais fácil aqui Vamo lá Vamo lá gente Vamo lá Ae Ae moleque Ae Ah mas ferra Ah pera aí Ah É Aqui nós é Brasil Nós trapaceia mesmo Agora que eu entendi Tem um jeito ali Sacando ali De fazer as coisas Ae menino Ah gente Eu tô preso O que que eu faço agora Eu vou ter que abrir Isso aqui Ah droga O que que eu faço agora Pera aí Não tem como sair daqui Pera aí Deixa eu tirar Essa daqui Tá bom Aqui Certo Agora Vamo aqui então Pegar o resto das coisas aqui Já abriu um negócio ali Já abriu Deve ter aberto alguma coisa ali Deve ter umas portas ali É isso mesmo que eu entendi Tá Vai Ah não Ah meu Deus do céu Vai 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 meu Deus Ah Ah tô com raiva Puta que pariu Ah Vai Ah não Eu não consigo Eu não consigo Meu Deus do céu Ah Eu vou tentar outra parte ali Que esse aqui tá muito difícil Tá muito difícil aqui Não dá não Não dá não Nossa não vai dar Não vai dar o que rapaz Sai de casa Ai caralho Eu errei Ah Meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Eu odeio o parkour de gelo Meu Deus do céu É muito difícil esse negócio aqui Ah 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 Filha da mãe Filha da mãe Ah Isso aqui tá me duvidando de mim Tá duvidando de mim Rapaz Agora você vai ver aqui Calma a habilidade do rei do parkour Aqui rapaz Eu encarno o rei do parkour Eu sou o rei do parkour Rapaz Você não tá ligado Moleque Você não tá ligado Ah não Filha da mãe Ah vai se ferrar Vai se ferrar Ah eu consegui Ah Filha da mãe Eu ultrapassei Vai se ferrar Eu só usei aqui Não tá falando que Que não pode ser sacana Que eu sou sacana Só saquei Só a parada da africana Aqui Então vai se ferrar Então Vai 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 moleque Ah Tá quase Tá quase Tá quase Eu vou conseguir Eu não acredito Que eu vou conseguir O mais difícil Que eu achei Abri Ué Ué Eu abri Eu abri Se eu não abrir Eu vou vir aqui em cima de novo Porque eu abri sim Eu tenho certeza Tá É Consegui isso Vamos ver aqui Abriu quase todas Menos duas portas Certo Só duas portas Que são essas duas Aqui no caso Né Essa daqui Essa daqui Eu acho que sim Essa daqui Né Vamos tentar essa daqui Porque é essa daqui Que eu não fiz ainda Ah Filha da mãe Parece Será que tem aquele Gente lá espertinho De fazer as coisas Vamos lá Vamos lá Gente brasileira De tentar fazer as coisas Né Vamos lá Não tem como Então Desiste 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 Nitorrata Porque não vai dar Fazer isso aí Não vai dar o que Vamos lá Vai Deixa eu ficar com a tocha na mão Pra iluminar bonito Pra vocês aí Pra vocês ficarem Ah não Acho que tá muito escuro O vídeo Gente Eu vou voltar A facada em vocês Nitorrata Vai Ah desgraça Eu morri Eu quase morro Eu tô quase morrendo Aqui nesse caminho Tão bosta Que eu sou Eu consegui Essa parte Essa parte Tá bom Filha da mãe Filha da mãe Eu não vou conseguir Isso aqui hoje Desse jeito Tá indo Aqui a situação Vai Espero que isso aqui Seja o último Pelo menos Vai 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 Eu vou conseguir É treta Meu Deus do céu É treta campeão Eu consegui Falta qual agora Pera aí Falta só Última né Ixi Duas Ah É verdade Eu não fiz essa daqui Puta Então falta só essas três Últimas aqui Certo Ok então Vamos lá então A gente vai conseguir Então fazer isso aqui Puta vida Meu Deus do céu Ah não consigo Pera aí Eu vou tentar a última ali Porque essa daqui Tá muito difícil Pera aí Pera aí Não Essa daqui Eu tenho que conseguir Eu tenho que conseguir Ah eu consegui Consegui essa parte Tá 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 Agora a parte Tá mais fácil Ah puta Que pariu Ô meu Deus Tô ficando puta vida Puta vida Putão da vida Putão Meu Deus Putão aquele planeta Que não é mais planeta Só porque ele é pequeno Os caras ficam zoando A cara dele fazer o que né Ah desgraça Putz eu caí Eu caí Meu Deus do céu Caiu Meu Deus do céu Ah 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 Meu Deus do céu Ah Meu Deus do céu Aê 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 Pera aí Aê Pera aí Pera Ah Fia da mãe Vou tentar outro Vai se ferrar também Vai se ferrar Eu não tô conseguindo Então eu não vou nem tentar Agora de novo Porque eu vou tentar outra Que é mais fácil Eu acho Aê 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 Muleque Vamos lá bicho Vamos lá bichinha aqui não para mim para a passeia para mim vai bicho a não consigo isso aqui é impossível pera aí vai o louco não consigo nem pular desgraça que pera aí vai filha da mãe filha da mãe vamos tentar outro vai se ferrar também que eu não estou conseguindo isso daí vai se ferrar vamos tentar outro aqui vai calhar também vai espera aí vai esse daqui daqui tá isso daqui agora eu errei vai se ferrar também né todo mundo vai se errar vamos lá gente vai ver se o like é porque eu tô ferrado aqui né compartilha com seus amigos porque eu tô ferrado de tanto tentar fazer essa desgraça pera aí sai filha da mãe sai vamos ai não estou conseguindo conseguindo agora estou conseguindo aí olha estou com sorte agora vamos lá vamos lá filha da mãe você está achando que é mais espertinho que eu né vamos ver se é mais pertinho que eu vamos ver então vamos ver se é mais pertinho que eu puta você é mais pertinho que eu mesmo está certo desgraçado vai 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 vamos vamos lá vamos garoto vamos garoto parece que estou destrando um touro né vai 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 olha eu tô errando quarto pulo como é que eu consigo fazer isso meu Deus do céu tô muito triste vai 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 vamos lá vamos lá ah eu errei filha da mãe filha da mãe filha da mãe eu não tô conseguindo filha da mãe filha da mãe o desgraça hein vai 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 a filha putz grila por que que eu não consigo isso aqui Deus do céu por que que eu não consigo gente porque que eu não tô conseguindo isso daqui a a nós tô com desistir isso aqui sério mesmo gente sério eu tô muito triste com esse bagulho aqui não tô conseguindo nem ferrando isso aqui pera aí tá eu tenho que conseguir isso aqui se eu não conseguir eu vou ficar triste vai vamos lá vamos lá tá vamos lá vamos lá certo 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 ah filha da mãe pera pera não isso daí tá errado como assim eu consegui eu consegui vocês viram isso né eu consegui aí o bagulho buga o bagulho que eu tô conseguindo não tô conseguindo você não tá entendendo eu não tô conseguindo essa desgraça filha da mãe pera aí nossa eu tô pensando em chitar isso aqui porque tá tudo ferrado tô conseguindo a gente já passou 24 bagulho aqui eu já tô aqui ainda tô aqui ainda vamos lá então gente vamos tentar de novo aqui vai se deus quiser se consegue vai vai por pelo amor de deus por favor vai filha da mãe tô conseguindo tô conseguindo vai vai se eu errar ali se eu vou tacar fogo em tudo que eu tenho aqui puta aqui ah não filha da mãe não pera não não pera eu não vou fazer isso de novo eu não vou fazer isso de novo vai se ferrar também eu vou chitar nessa desgraça vai se ferrar todo mundo também é curdo do carai pera aí eu vou pegar todos os grãos aqui que eu tô eu tô puto já não eu não vou fazer porra nenhuma agora você vai se ferrar também se eu paro com o desgraçado sei que tá fazendo chitar aqui agora se eu desgraçado do caramba eu tô puto com esse bagulho aqui isso é meu gente eu tô muito putão com esse bagulho aqui putão puto aqui eu tô fazendo aqui pera aí ah pera aí eu não vou chitar por enquanto não gente pera aí eu tô com os blocos aqui mas eu vou estar não porque eu sou o cara que não chita pera eu tive uma ideia aqui que eu não sei se vocês vão perceber qual que é a minha ideia pera aí eu não consigo fazer esse parkour que eu já consegui já vai tudo bem vai vamos ah não filha da mãe filha da mãe esse parkour aqui é um filho da mãe meu deus do céu ava ara não consigo nem esse mais fácil ou não não vai vai agora vai se deus quiser vai vai agora vai agora vai agora vai pera aí agora eu tive uma ideia eu tive uma ideia se vocês vão concordar comigo não é brincadeira vou usar esse bloco não vou usar esse bloco não pera aí aqui pera aí agora eu tive uma ideia ah moleque será que vai dar certo essa minha ideia deu certo a minha moleque a moleque tá dando certo agora eu vim para aqui ó tem que ser esperto da vida gente eu vou dar até barra clirmin deixa eu tacar minha tocha aqui primeiro vou dar barra clirmin pera aí barra clirpera aí deixa eu só pegar aqui desculpa a gente ter tentado trapacear eu nunca mais vou fazer isso gente não se se preocupe pronto peguei a tocha aqui agora eu vou lá pra gente vocês perceberam né gente eu sou muito bom nesse parkour aqui eu competei ele vai se ferrar sem chutar essa parte aqui vocês perceberam peguei o bloco mas eu não usei gente tem até barra clirmin aqui que limpa todos os itens então e o competente tem mapa parabéns você competou mapa parabéns obrigado por jogar mapa criado por esse cara aqui meu Deus do céu eu ganho bolo eu ganho bolo eu ganho uma armadura bonita aqui de ouro coisa linda coisa linda meu Deus eu fico rico eu fico rico meu Deus do céu eu quero dinheiro de verdade moço pessoal se você gostou desse vídeo eu peço que você deixe seu like compartilhe com seus amigos um grande abraço se você quer mais parkour deixe seu like também aí compartilha compartilha aí 30 vezes em todas as redes sociais tudo que você tiver mesmo se tiver vocês compartilham mesmo hein gente então pessoal um grande abraço falou e tchau até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí